Vai começar a grande final, vai sair sortando a bola, apita o juiz, rolou a bola aqui no estádio Rufino Rodrigues, bateu na bola o time do Igrejinha, que começa jogando lá atrás, no seu campo de defesa, começa a grande emoção da final, vem tocamos no time do Igrejinha e o juiz já pega uma falta, é falta para o time do Igrejinha bater. Vem jogando ainda o time do Igrejinha, o juiz não deu falta, o juiz não pitou, passou errado, pegou o Igrejinha no campo de ataque, deu o passo para a testa, está lá na lateral da grande área, chutou, pode sair o gol agora, deu a cabeçada por cima do gol. Ambos equipes estão jogando muito bem, ambos querem a vitória, querem conquistar o título, lá vem o testa no campo de ataque, pegou, chutou, passou pela esquerda do goleiro Eliezer, quase sai o primeiro gol com o chute do testa, no campo de ataque ali, matou no peito, deu a cabeçada no jogador do Igrejinha, caiu no chão, o juiz marcou falta para o Atlético, o Pinduramense bater, vai bater a falta, já autorizou o árbitro, pegou, bateu em cima da barreira. Ainda vem jogando, chocou porradinho para o gol, mas passou muito longe do gol, tiro de gol para o Igrejinha bater. Você que está chegando agora é a grande final do torneio primeiro de maio, entre Atlético Pinduramense e Igrejinha, estamos no primeiro tempo e continua 0x0, ambos as equipes, 0x0. Se ficar empatado no tempo normal, vai para os pênaltis, Atlético Pinduramense vem com Lucas Giacomini lá no campo de ataque, deu o passo ali na grande área para o seu companheiro, pegou, bateu, defendeu o goleiro e foi gol! É do Atlético Pinduramense! Abre o placar aqui no estádio Rufino Rodrigues, 1 para o Atlético Pinduramense, 0 para o Igrejinha. jogou a bola lá na área, tirou o goleiro, quase faz um gol! E o goleiro espalmou para a linha de fundo, é escanteio para o Atlético Pinduramense bater, que já foi batido agora, pode mandar a bola agora na área, mas decidiu dar o passo, Lucas Giacomini, vem jogando ali, chutou, pegou na ação da grande final. Atlético Pinduramense, 1 e Igrejinha, 0, é o movimento do primeiro tempo. O juiz marcou uma falta Ficou pedindo uma falta ali O juiz não deu Lá vem o time do Igreja Cruzou na área Quase Testa cabeceou Mas a bola ficou com o goleiro Eliezer Lá vem o Igrejinha no ataque Contesta Pegou foi na lateral da grande área Entrou lá na grande área Tentou chutar Pode ser agora o gol de empate Passou entre as pernas Chutou para o gol Defendeu o goleiro Eliezer Em dois lance Fez uma grande defesa E lá vem o time do Igrejinha de novo Ameaçou chutar Mas deu o passo para a testa Não deu Pode chutar agora Foi travado Pegou Chutou Por cima do gol Tudo que está ao vivo Não dá para voltar Termina o primeiro tempo Um para o Atlético Primeiro Mense Zero para o Igrejinha Que perdeu grandes oportunidades de gol Rolou a bola no segundo tempo Começa a decisão Começa a decisão E vem o Igrejinha ali no ataque Na grande falta O juiz pegou É falta ou pênalti? É falta ou pênalti ele deu É falta ou pênalti? É penalidade máxima Para o Igrejinha bater É penalidade para o Igrejinha Pode ser uma grande oportunidade agora Do gol de empate Ele marcou pênalti Ele marcou pênalti Não, ele marcou pênalti Foi dentro da área E vai bater o pênalti o Igrejinha Pode ser uma oportunidade agora De sair o gol de empate Pegou, bateu Gol Do Igrejinha Empata o jogo Aqui no estádio Rufino Rodrigues Em Pindorama Um para o Atlético Pindorama Um para o Igrejinha Gol de pênalti Tentou tocar ali na frente Tirou o zagueiro E vem aqui com barba Chutou para frente Lá na grande área Pegou de primeira E a bola saiu por cima do gol Lá vem o Igrejinha No campo de ataque Pegou, chutou para o gol Defendeu o goleiro Chutou ali para o gol A bola tinha endereço O goleiro Marcelo foi lá Tocou nela Lá vem o Testa Entrou na grande área O Testa Pode sair o gol agora Pegou, chutou Para fora Lá vem o Atlético Pindorama Lá pela lateral Direita Da grande área Vai entrar Pegou É Penalidade máxima É penalti Para o Atlético Pindorama Pindorama Pode ser a oportunidade De ampliar o placar Vai bater o Vai bater o pênalti O Atlético Pindorama Pindorama Já autorizou Vai bater o pênalti Pegou, bateu Gol Do Atlético Pindorama Pindorama Gol de pênalti Dois Para o Atlético Pindorama Um para o Igrejinha Na grande área Pode fazer o cruzamento Olha o gol Pegou o Marcelo Grande defesa Lá vem o Testa Lá vem O Igrejinha Pegou Deu Passou pelo goleiro Foi para fora O Igrejinha Roubou a bola O Atlético Pindorama É lateral Lateral para o Atlético Bater Vem pior Vem pior Ó pior Veni pior Oi pior Vem pior Brunho Brunho Vai lá Ô Gabriel Caizou Vai sair Vai sair Vem pior Vem pior Vem pior Vem pior Vamos ao pé Vamos ao pé Vamos ao pé Vamos ao pé Ele vai sair É Foi por dia mesmo Vai Под É É É Lá vem o Atlético Penduramente. E o juiz, o juiz marcou uma falta. É a falta lá na lateral da grande área. O juiz autorizou o juiz, pegou, bateu, tirou a zaga. Ainda a bola colorida ali do Atlético. Cruzou na área, tirou o zagueiro, ainda com o Lucas Giacomini. E parou o jogo, porque estava impedido. Já vem o Igrejinha jogando. Jogou para frente, tirou o zagueiro lá. Foi para a lateral, é lateral para o Igrejinha bater. Para você que está chegando agora, já estamos no segundo tempo. Dois para o Atlético Penduramente, um para o Igrejinha. E lá vem o Atlético no ataque. Lá vem o Lucas Giacomini. Lá vem o Lucas. É falta! Ali perto da grande área. Pode criar uma grande oportunidade de gol ali. O Atlético Penduramente. Pode fazer o terceiro gol. Já ajeitou a bola. A barreira já está feita. Vai autorizar o juiz para bater a falta. Vai bater o Lucas Giacomini. Bateu! Gol! Do Atlético Penduramente. Lucas Giacomini. De falta. Não deu para o goleiro do Igrejinha. Ela foi lá, balançou a rede. Três para o Atlético Penduramente. Um para o Igrejinha. Nada! Ficou caído os dois lá ainda. O jogo continua com o Igrejinha lá no campo de ataque. Deu um lé. E lá vem o Igrejinha. Chutou para o gol. Defendeu o goleiro. Vamos, que alinhou! Jogando para a linha de fundo. É escanteio para o Igrejinha. É um grande momento que teve. Chutou de fora da área. E o goleiro jogou para o escanteio. Vai bater o escanteio. Chegou, bateu. Lá na grande área. Chegou de cabeça. Gol, goleiro! Termina o jogo. Apinta o juiz. Acaba a grande final. O Atlético Penduramente é campeão. É campeão do torneio. Primeiro de maio. Final do jogo. Termina o jogo. O Atlético Penduramente é campeão. O que nós faz o que nós faz agora. Com a música do Ayrton Senna. 28 anos atrás. O ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna. Falecia lá na Itália. Em Imola. Com a vitória do Atlético Penduramente. O Atlético Penduramente é campeão. 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 O Atlético é campeão do torneio do dia 1º de maio. O Atlético é campeão do torneio do dia 1º de maio. O Atlético é campeão do torneio do Atlético. O Atlético é campeão, vice campeão de igreja. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Ambas as equipes. Penduramos em foco. A página que você tem que curtir. Obrigado. Que todos tenham um ótimo domingo. Vai curtindo a página Pinhorama em Foto E até a próxima Se Deus quiser